Eita porra, eu não tenho nada aqui, tá quase tudo morto Daniel Bovena, pela primeira vez aqui no Mar da Barreira Fazer aqui a canção, gostoso demais Vou com saudade de tudo, meu desejo Vou com saudade do meu, meu marreiro Do teu olhar, canioso Do teu abraço, gostoso Me vaciar no teu céu É tão difícil ficar sem você Porque o amor é gostoso demais Deixa eu me dar prazer Eu não estou com você Estou nos braços da paz Pensando em ganhar E vai buscar Meu brinqueiro Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim É que eu posso fazer Vai, canfoninho Vai, canfoninho E vai, canfoninho A grandeza A grandeza A grandeza Que é a grandeza Música Música